Feche seus olhos nesta hora, nossas cabeças inclinadas para o pó, inclinadas para o pó mesmo, de onde viemos. Este montinho de terra aqui, Senhor, que não tem nada, Senhor, se não for a alma que interessa a Ti, meu Deus. Se você deseja dar um passo à frente de fé, o irmão Wagner, eu gostaria que ele viesse aqui e se protou no seu coração, o desejo do batismo. Aleluia! Este é um sinal grande para nós, meus irmãos. É um sinal que nós vamos mover muitas vezes essas águas, em nome de Jesus. Aleluia! O irmão Antônio vai orar por ele, passa aqui, irmão Wagner. Essas águas vão mover muitas vezes, meus irmãos. Você vai ver esses anciões regozijarem na beira desse açude ainda. Aleluia! E olhos fechados. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus! Oh, Jesus maravilhoso! Criador dos céus e da terra! Aleluia, Senhor Deus! Se você deseja fazer parte desse povo, desta família, dar um passo à frente. Venha receber a oração da fé nesta noite O espaço aqui é limitado, mas com ordem e decência Você deseja vir à frente, dar um passo de fé Glória ao Deus vivo Você deseja levantar sua mão e dizer Senhor, envia-me a mim Eu sei que a oferta do mundo é muita, é forte mesmo Mas Jesus é mais poderoso Jesus tem mais força que o mundo E digo mais, Jesus tem mais prazer que o mundo Glória ao Deus Oh, verdadeiro prazer do crente entrar na presença de Deus Oh, Jesus, nós queremos mergulhar neste oceano de misericórdia Sentir Tua presença em nossas vidas, Senhor Romper os grilhões da vergonha Romper os grilhões, Senhor, do mal E entrar na presença de Deus E reconhecer que não somos nada diante de Ti, Senhor Oh, glória ao Deus vivo A cura do Senhor está passeando aqui nesta noite, meu irmão Sinta o toque de sua mão Louve a Deus, louve e glorifica o nome de Jesus Pois Ele merece toda a honra e toda a glória Oh, aleluia, aleluia, aleluia Não se admire se ouvir Línguas estranhas Alguém clamar Não se admire se ver Paralítico andar E o cego ver Pois coisas maravilhosas Vão acontecer Vão acontecer Oh, Jesus, que graça maravilhosa Eu poderia pular aqui de felicidade E saber que é um pecador arrependido Alguém entregando sua vida a Cristo Rompendo a vergonha Rompendo o inferno E dizendo Eu creio em Jesus Cristo Palavra, aleluia A paz de Jesus Oh, meus irmãos A vontade vai encerrar o curto aqui Eu não tenho que ser A vontade é de ficar entrando aqui Até romper o cara da coração E sentir o toque do Espírito Santo rompendo Oh, Jesus, eu sou feliz em Cristo Aleluia A oportunidade ainda continua aberta, meus irmãos Se eu desejo um, mais um Desejo dar um passo Aleluia Ainda está o altar à disposição Não insistiremos muito Porém o Senhor continuará insistindo Em seu coração Enquanto você não entregar tudo A Ele Eu só sinto não terem feito isso Na minha mocidade Na minha juventude A gente fica marcado, sequelado Pelo mundo Porém, aos 30 anos Deus se encontrou com a minha alma Oh, Glória Que dia maravilhoso foi aquele Continua a disposição aqui Amém, meus irmãos?